Senhor nosso Deus, que pela palavra e pelo exemplo de São Teutônio, Senhor, reformastes a disciplina religiosa. Concedei-nos, por sua intercessão, que escolhendo o caminho estreito da perfeição cristã, mais facilmente alcancemos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto